Fala School Lovers, sejam muito bem-vindos ao canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas, criador do canal School Lovers. O sorteio do canal já aconteceu. Quero parabenizar a ganhadora... Quero parabenizar a ganhadora... Orra! Me adorar! Quero parabenizar a ganhadora do sorteio, a Erika, do canal Morena, Flor e Cacto. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer. E ela me mandou o vídeo quando ela recebeu a caixa com as plantinhas. E eu decidi compartilhar com vocês também. Eu vou colocar só algumas partes, só alguns trechos aqui do vídeo. Pra você ir lá no canal dela e assistir o vídeo na íntegra. Lá ela vai postar o vídeo inteiro. Aqui eu vou passar só algumas partes pra vocês conseguirem ir lá no canal dela e acompanhar certinho como foi ela recebendo as plantinhas daqui do sorteio. Então, vamos lá assistir juntos. Como foi ela recebendo a caixinha lá cheia das plantinhas lá na casa dela. Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só o que chegou. Não sei se vocês lembram, eu participei de um sorteio que é do canal do Lucas Rossi, canal Suco Lovers. Se você não conhece, dá uma passadinha lá, é um canal muito bom. E eu ganhei no sorteio dele e chegou a minha caixinha. Vou estar abrindo aqui junto com vocês, tá bom? Vou abrir aqui com vocês. Eu sei que são mudinhas de algumas suculentas. Que é muda da suculenta dele. Tem mais algumas que uma amiga dele também cedeu pro sorteio. Vamos lá. Consegui abrir. Tchanam! Vamos lá. Vamos lá as minhas lindonas. Espero que tenha chegado todo mundo bem. Primeira. Tá meio escuro, né? Tô gravando aqui fora. Primeira. Chegou um sedum. São seduns. Acho que o pachifito não deve ser esse aqui, né? Vê se tá dando pra vocês verem bem. E o Golden Glow é esse daqui. Esse daqui eu tenho. Esse daqui eu já tive. Mas eu consegui matar sozinha. Chegou. Dois, três mudinhas de Aeonium Cincy. Esse eu não tenho. Lindinho. Esse eu não tenho. Vamos lá. A Aeonium Kiwi. É o Havort Kiwi. Tá lindinho também. A cor dele tá bonita. Esse eu tenho. Muito bem embaladinho, viu, gente? Muito caprichoso. Olha, ele mandou um brinde. Que é uma gastéria gracilis. Gastéria gracilis. Essa daqui também eu acho que eu não tenho, não. Obrigada, Lucas. Essa daqui eu não conhecia. É uma equeveria. Ela chegou meia sofridinha, desidratada. Mas ela vai recuperar. Essa é uma equeveria racemosa. Racemosa ou racemosa. Essa eu não conhecia. Linda. Lá tem mais. Tô saindo do foco aí, marido. Tô, né? Ok. Tem essa perle. Lindinha, lindinha. Eu tenho. O que mais? Uma Topsy Turve. Amo essas Topsy Turve. Eu acho linda, linda, linda. Ela chegou bem até. As outras sofreram. Tem outras que sofreram mais, né? Chegou até bem. Essa é uma Green Rose. Acho que essa eu não tenho. Que legal. Green Rose. Essa é uma equeveria Orion. Também não tenho. Muito legal. Não sofreu muito, não. Olha. Tá bonitinha. Vou hidratar ela. Essa aqui é um pouquinho maior. Essa é uma híbrida da Gibi Flora. Ele identificou todas pra mim. Eu pedi pra ele identificar as que... As quatro que a colega dele cedeu pra ele. Que eu não conhecia, né? Ele identificou todas. Muito linda. Linda também. Não tenho essa. Não tinha. Essa é uma... Equeveria Cali Argentia. Tem uma pruína bem branquinha. Linda, linda, linda. Imagina ela grande, gente. Que linda. Tá ali, gente. E? Bom, meus queridos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Erika tenha ficado muito feliz. Eu sei que muita gente reclamou lá nos comentários do sorteio. Que achou o sorteio injusto. Porque ficou meio complicado de fazer e tal. Mas pra mim foi justo. Eu acho que tá aí o vídeo. Você vai lá, confere como foi o sorteio. E pra mim foi justo. Então, por isso que eu mantive a Erika como ganhadora. Lá no meu Instagram. SucoLoversCanal. Também vai acontecer um sorteio daqui a um tempo. Eu só tô decidindo o que vai ser sorteado. A gente já chegou a mil inscritos lá. Foi bem rápido. Em menos de dois meses a gente já atingiu dois mil inscritos. E eu fiquei muito contente. Então, lá também vai acontecer um sorteio. Ainda só não decidir. Vai lá, então. Deixa a sua dica também do que você quer que seja sorteado lá. Se é plantinha, se é equipamento de jardinagem. O que você prefere. Vai lá e deixa seu comentário na foto com a sua dica. Então, se você não teve a oportunidade de ganhar aqui. Quem sabe lá você tem, né? Então, vai lá. Segue a gente. Acompanha o Instagram do canal. Que sempre vai estar aparecendo novidades. E o sorteio vai ser lá. Então, pra você saber como vai ser. Quando vai ser. Tem que acompanhar o Instagram do canal. Então, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é isso. Deixa o seu like. Antes de sair do vídeo. Se você chegou agora e não é um inscrito. Seja muito bem-vindo. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Comenta o vídeo. Compartilhe com todo mundo. E até o próximo vídeo, Succologers. Tchau.